você tem que imaginar que dinheiro ele é único, né? ó tem o dinheiro lá que vai fluir, eu já falei pra vocês como que flui o dinheiro, né? já tivemos uma aula disso mas vamos explicar rapidinho tá, dinheiro primeiro, ele hoje ele não é uma moeda ele não é uma moeda, ele não é ó, o dinheiro não é dinheiro tá, porque pra ser dinheiro é a moeda, ele tem que ter valor intrínseco quando era ligado ao ouro, por exemplo ele é o que a gente chama de currency na verdade Fiat currency, qual a diferença? nenhum, ele tem valor intrínseco tá atrelado a algo, no outro não, ele é papel fake papel fake, ele é dívida pública tá, no caso do dólar, dívida americana até aí todo mundo já sabe eu já falo muito disso há muito tempo não vale nada só que o que acontece quando entra uma crise e a gente vem em crises atrás de crises desde 2008 o governo americano tá, o governo americano injeta dinheiro a rodo novo no mercado então ele vai lá liga a impressora dele tá, passa por uma impressorazinha lá que ele tem ó e sai imprimindo dinheiro a rodo tá ele sai imprimindo dinheiro a rodo Luiz, quanto que vale esse dinheiro que ele imprimiu agora? nada ele só apertou o botão lá, imprimir e surgiu dinheiro novo ó não tem valor nenhum tá é só confiança é só confiança esse dinheiro cai na mão do bolso principalmente nessa parte do estímulo em 2008 tá em 2008 na crise de 2008 a ideia foi cair na mão do rico Luiz, como assim? sim, na crise de 2008 eles colocaram todo esse fluxo de dinheiro na mão do rico como? fazendo bailout fazendo resgate eu acho que essa é a tradução resgate de empresas bancárias como assim? Citibank Bank of America AIG e aí foi um monte de outras empresas empresas financeiras eles resgataram salvaram bancos grandes bancos e conglomerados deram o dinheiro teoricamente do povo pra banco então foi pro rico o que que rico faz quando ele pega o dinheiro? o que que ele faz? obviamente ele sabe que esse dinheiro não vale nada rico entende de dinheiro ele fala pô essa porra não vale nada esse dinheiro fake e pega esse dinheiro fake que não vale nada e enfim alguma coisa que vale enfim ativos e quais são os ativos? que você conhece vamos lá ouro ações imóveis commodities por isso que a gente tem aquela queda gigante em 2008 na bolsa uma queda muito grande e depois lá pum dispara 2009 já começa a subir dispara até agora não parou de subir até agora não parou de subir até agora por que que não parou de subir até agora? porque não teve crise? teve aí que a gente tem aqui ó o covid 19 tá em 2020 começa o pepino de novo o que o governo faz? pô da última vez eu imprimi um monte de dinheiro e deu certo ninguém nem perguntou de onde veio ninguém sabe de onde vem então fazer o seguinte vou imprimir de novo mas agora vou imprimir vou ligar essa máquina no nível hardcore tá então vou pegar o nível hardcore e vou pegar aqui e vou imprimir mais agora dessa vez vou imprimir mais o triplo 5 vezes mais na verdade não vou imprimir tanto assim não quanto que foi a última vez? 1.2 trilhões de dólares já foi um absurdo em 2008 vamos catar agora e vamos colocar 5 trilhões de cara e aí vamos fazer mais um plano de infraestrutura de 2.2 trilhões e vamos que vamos vamos meter vamos chamar pra 6 talvez o cara foda tá foi mais ou menos isso mas agora com o objetivo de cair na mão do pobre o dinheiro Luiz como que você está querendo dizer com cair na mão do pobre? foi estímulo manter emprego pode procurar manter um salário mínimo mais alto não tô te falando que é certo ou errado só tô te falando que é exatamente o jeito que é feito então esse dinheiro inteiro correu pra mão do pobre só que as pessoas não enxergaram o que vai acontecer o pobre não vai pegar esse dinheiro gente e colocar em ativos por quê? porque ele tem que comer ele tem que morar ele tem que ter as coisas gente o rico pensa comigo por que que o rico não consome esse dinheiro? por que que ele não consome? por que que ele não gasta esse dinheiro? é uma questão óbvia rico não gasta esse dinheiro porque ele já tem uma TV não precisa uma nova ele já tem um carro ele não precisa outro ele já tem uma casa não precisa comprar outra casa ele já tem alimento não precisa comprar outra ele tem poucas dívidas geral do dia a dia então ele não precisa pagar aquelas dívidas com aquele dinheiro no dia a dia, então esse dinheiro sobra pra ele, por isso que ele leva para ativos pobre não, pobre vai ter que consumir tudo isso, ele vai ter que comprar os alimentos, ele vai ter que pagar a casa, ele vai ter que comprar uma TV nova, porque a dele estragou ele vai ter que comprar um celular novo porque o dele já tá velho, já ferrou tudo ele tem que comprar ou pagar o carro dele e ele tem que pagar umas dívidas o cartão de crédito, e aí vai ó, ele tem esse compromisso o que quer dizer? Que o dinheiro dessas pessoas aqui, ó vai pra onde? Parcar com esses consumos, só que tem um detalhe legal, Luiz, ele consome então ele vai no mercado tá, quando ele vai no mercado, ele dá dinheiro pra quem? pro sócio do Walmart tá? pro sócio do Walmart, ou da Amazon né, ou da Amazon aí a casa, Luiz pras construtoras e pro sócio das construtoras, e dos bancos que cobram juros, dívida pra Visa, Mastercard entre os bancos também é... celular, pra Apple e pras lojas, né e aí vai pro ebay pro... e aí vários outros carro, ele vai ter que pagar então pra Tesla pra... Toyota e assim vai TV ele vai ter que pagar pra Samsung vai ter que... o que quer dizer que ele vai mandar esse dinheiro que acabou de entrar no bolso dele entrou o dinheiro? entrou a hora que entra no bolso dele na hora mas na hora que quando o bolso dele no mesmo dia esse dinheiro sai sai pra quem? adivinha? ó pra onde ele sai vou até fazer aqui, ó uuuuh pra mão do rico de novo pra mão do rico de novo aí o que o rico faz com esse dinheiro? enfia tudo em ativos e aí e aí a a a a a a a